Olá, muito boa noite, fogo. Isto é enorme. Bom, estamos na quaresma, não é? Tempo de espiar pecados, de comer peixe em vez de carne. Bom, tirando os padres, esses podem comer carne, desde que seja batizada, e ainda não tenha feito a primeira comunhão. Assim, isso é não bom. Mas, na verdade, não é justo, não é justo, porque os estudiantes não fazem sacrifícios nenhuns. De um ser, proibidos comerem soja, para ver como elas mordem, não é? Olha, o que é bom é que, vai lá, os vegetarianos são todos budistas ou drogados, porque mesmo aquela parte da hóstia ser o corpo do Senhor, causava alguma controvérsia, porque... Oh, Senhor Prior, desculpa, por acaso, em vez do corpo do Nosso Senhor Jesus Cristo, não tem tofu? Bom, como é que eu faço agora? Aponto para os animais. Já fiz. Ora bem, eu estive desempregada durante muito tempo, agora já não, mas estive. E, como uma coisa leva à outra, eu via muitos vídeos no YouTube, principalmente, via muitos vídeos de sexo entre animais. É verdade. Mas era porque estava desempregada, não é nenhum gosto mórbido que tenho, não. E vi tudo. Vi sexo entre gatos, entre cães, entre rinocerontos... Bom, entre girafas, tudo, 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 tudo. E houve uma coisa que me fez alguma confusão, que foi sexo entre um cavalo e uma égua. Que, basicamente, é assim. Está a égua, descansadinha, a comer erva. Dá para estar. E vai o cavalo. Portanto, o dono vai buscar o cavalo. O cavalo este já tezo, citado. Não sei o que é que o dono andou a fazer, não é? Vem com o dono. Vem preparado para, portanto, ter um ato sexual com a égua. E a égua, durante todo o tempo, está impávida e serena. Completamente. E eu pensei, o que é que ela estará a pensar? Eu acho que sei. Bom, como se não bastasse, eu até teria algum prazer. Se não estivesse esta gente toda a olhar para mim, para a minha genitália... Ah, e se não estivesse a ser violada pelo meu irmão? Porque eles, às vezes, juntam essas coisas. Enfim. Sabem, não sei se... Vou dar uma informação, não sei se sabem. Que na tourada, normalmente, picam o touro antes de ir para a arena. E eu comecei a pensar, fogo, como é que vão picar o touro? Para ele ir mais irritado. E eu descobri como é que é. Portanto, vai lá o gajo, o toureiro, o gajo de Santarém, não é? Betalhado. Tal. Chega lá, cheia de pinta. Chega ao pé do touro. É touro. Sabes quem é que eu ando a comer? A tua mãe, pá. Fogo, é mesmo boa. Tenho que cair um pernil, ainda tenho que ir nos dentes e tudo. Obrigada. Sabem, eu andei, quando estava desempregada, andei a fazer voluntariado numa instituição de anões. Só que... Fiz? Só que fui despedida. E porquanto, parece, tratava mal os anões. O que eu... Não, não tratava bem. Eu tratava muito bem os anões. O que é que o menino quer? Um cigarro. Não tenho idade para isso, vá. Vai lá brincar com os outros gaiatas, vai lá. António, sai de cima da Sheila, vá. Que coisa feia. Isso é só para gente grande, vá. Que coisa... Já repararam que sempre fazemos esta vozinha assim? Tudo soa bem. Para um bebê, por exemplo. Quem é a coisinha mais fofinha da mamãe? Quem é você? Você porque aqui em Lisboa tratam os bebés por você, não sei porquê. Mas eu não sou... Não interessa. Quem é a coisinha mais linda da mamãe? Você pois é a bochinha mais linda, coisa mais linda. A mamãe está com depressão pós-parto. Pois está. Vai afogar-te na banheira, enterrar-te no quintal e contar ao pai o seu sentido. Pois vai. Agora para terminar, as autoridades americanas, isto é uma notícia que saiu há pouco tempo, as autoridades americanas andavam muito preocupados com os adolescentes, porque elas demolhavam um tampão em álcool, enfiavam no pipi e depois aquilo entrava... Eu escolhi a tequila, mas pronto. Aquilo entra na corrente sanguínea e as raparigas ficam bêbadas. Isto é verdade. Ficam bêbadas e depois também não cheiram mal, ou quando vão falar com a mãe, não é? E com o pai. Só coisas. E eu pensei assim, fogo, espera lá. Isto é boa ideia. Portanto, elas põem tampão em álcool e ficam bêbadas. Espera lá. E se eu demolhar um tampão em feijoada, será que fica almoçada? Obrigada.